A oração de hoje, desta quinta-feira, 17 de maio de 2018, é com base no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 4, que diz Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Deus bendito de graça e misericórdia, acompanhando essa oração agora há pessoas que vêm chorando. Chorando por tantas coisas, ó Pai, que têm acontecido. Desavenças na família, perda de estabilidade financeira, perda de união na família. Há muitas pessoas que choram, ó Pai, pelas mais diferentes causas. E eu quero agora colocar estas causas nas Tuas mãos, para que o Senhor as conforte e as console. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, pela ação do Teu Espírito Santo, trazer consolo para todos os que choram, Seja por qual for o motivo, traição, frustração, desilusão, angústia, depressão, saudade. Que o Senhor possa consolar estes que choram. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe a nossa oração. Amém. Legenda Adriana Zanotto